Eu fiz um esforço bem grande para atualizar os slides, seja nos vídeos, então os vídeos das aulas estão disponíveis, exceto o que eu não coloquei ainda, o que eu corrigi a prova, mas esse não é tão importante para a segunda prova, mas eu devo colocar ele hoje ou amanhã. Mas todos os outros estão lá e eu também coloquei os slides atualizados aqui, tá certo? E para ficar bem claro qual é o assunto da segunda prova, eu coloquei os slides que correspondem à segunda prova, tá certo? Na verdade, tem um assunto que veio depois da segunda prova que envolve processamento de consultas, tá certo? Aquela coisa da árvore, etc. Mas esse aí, eu não vou colocar, porque de uma certa maneira, uma questão da prova que não era árvore, mas que envolvia álgebra e tal, ela já testou esse tipo de conhecimento, então eu não vou colocar na segunda prova processamento de consultas, tá certo? E aí fica menos assunto para vocês. Então na segunda prova vai começar a parte de normalização, tá? Aí vocês estão vendo que tem os slides aqui, ah, faltou, eu vou colocar, faltou os exercícios com respostas aqui de normalização, eu vou colocar. Mas aí tem banco de dados na web, eu coloquei tantos slides com respostas, eu corrigi as coisas que foram anotadas para serem corrigidas, tá? A Patrícia na época fez um monte de anotação, eu fiz as correções, esses slides já estão com as correções. E eu renumerei as questões, que elas estavam com uma numeração bagunçada, aí os slides que têm as respostas já estão com a numeração certa, estão todos com resposta, porque quando eu corrigi aqui na sala, eu acho que eu fiz umas coisas na hora. Mas aí eu respondi todas, então é uma boa referência para quem quiser estudar, tá? Eu fiz com vocês um exercício prático na sala de XQuery com SQL, certo? O vídeo já está na web, tá? Mas vocês também fizeram ele lá passo a passo, os slides estão aqui. São esses exercícios práticos XQuery e SQL. Eu recomendo fortemente esse daí, tá? Porque, como eu falei para vocês, na prova eu vou cobrar coisas de SQL, coisas mais leves do que eu cobrei na primeira prova, porque minha intenção agora não é saber se vocês sabem SQL a fundo, tá? Mas porque eu quero fazer um paralelo SQL XQuery, tá? Muito na linha do que a gente fez nesse exercício aí. É um pouco você saber o modelo relacional, até onde vai, até onde XQuery vai. Então vai ter uma brincadeira aí. Eu não sei se eu vou pedir para vocês escreverem em SQL, ou se eu vou pedir para vocês interpretarem que está em SQL e escreverem em XQuery, eu não sei ainda, mas certamente vai ter alguma coisa que envolve esses dois carinhas aí, tá? E obviamente XQuery, tá? XQuery é grande e complexa, só vai cair aquilo que foi dado em sala e que está disponível nos slides. Não vou cobrar mais nada do que isso em XQuery, tá certo? Bom. Transações. Transações. Eu falei de transações, concorrência e recuperação. Esses três assuntos vão cair. Então aí os três, os slides e as respostas dos exercícios. Banco de dados paralelos e distribuídos, eu decidi não colocar na prova, tá? Porque eu vi que... Ele não está lá explicitamente no plano, então eu decidi tratar ele como assunto extra, ele não vai cair na prova, certo? Então os slides aqui para quem quiser, mas os assuntos da prova são esses aqui, tudo bem? Então é isso aí que vai cair na prova. A parte de no SQL também não vai cair na prova. Eu vou depois colocar os slides aqui, mas eu quero que vocês gastem o tempo de vocês e atenção com esses temas aqui. Tudo bem? Oi? MapReduce não. Não. MapReduce não. Tá. É mais para vocês conhecerem e tal, mas... Mas eu não vou cobrar. Tá. Alguma dúvida sobre isso? É modelagem conceitual, modelagem não. Olha, modelagem conceitual, eu não vou fazer nenhuma questão específica, tá? Mas eu vou supor que você sabe interpretar o modelo. Porque às vezes eu posso querer botar o modelo lá e pedir para você fazer em XML, por exemplo. Então é difícil dizer... É assim, é como quando você está em programação, você pergunta assim... Ah, vai cair repetição, mas não cai condicional? Não tem como. Quer dizer, o assunto é acumulativo. O que eu pedi para vocês prestarem atenção no SQL, é porque pode ser que eu peça para você escrever alguma coisa em SQL. Aí é importante que você dá uma revisada e tal. Modelo conceitual vai ser mais assim. É bem provável que eu use alguma coisa, porque às vezes eu vou pedir para você fazer um negócio de XML e eu vou querer botar lá o modelo conceitual alguma coisa. Você tem que saber ler e interpretar. Mas eu não vou pedir para você criar modelo conceitual a essa altura não, porque isso é uma coisa que eu já testei lá na primeira prova, já verifiquei. Então eu não tenho intenção de verificar de novo. Tá. Entendeu? A mesma coisa no mapeamento para relacional, todas aquelas coisas. Eu não tenho intenção de verificar coisas que eu já verifiquei, porque o propósito da avaliação é ver o quanto vocês aprenderam certos assuntos. Eu só estou trazendo o SQL porque uma das coisas fundamentais que vocês entenderem, já que a gente trabalhou com... A gente trabalhou com mais do que dois modelos. Na verdade, no laboratório a gente trabalhou com os outros. Mas os que vão cair na prova são esses dois. É vocês entenderem essa distinção até onde vai um, por que que um existe, por que que o outro existe. Então, como eu quero dar ênfase nisso, aí eu estou trazendo de volta um pouco o SQL. Mas só por isso. Certo? Mais perguntas sobre isso? Tá. Então, os slides estão aí. Tá certo? Os vídeos também. E temos os exercícios. Bom, os exercícios. Ah, eu já vi aqui que está errado aqui, porque consulta e otimização deveria estar em cima. Ele não vai cair na segunda prova. Tá certo? Então, vai cair normalização. Tá? Tá aqui, normalização. Alguns exercícios de normalização. Banco de dados na web, XML e tal. Vocês estão vendo que normalização tem as respostas. Certo? Então, uai, não achou? Bom, é bom que eu testo isso, né? Hã? 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 Ah, ele está com o ano errado, é? É. Ah, você é um hacker, cara. Você descobriu isso, foi? Eu escrevo 2015 é que ele vem? 2015 em 1, talvez? Ah, não. Não, esse aí é porque tem duas respostas. Respostas, respostas. Em 2016 mesmo, só que tem duas respostas. Cara, você vê que o cara fez, velho, os exercícios. Qual é o teu nome? Alan. Alan, muito bem. Que fique registrado para a posteridade, que o Alan sabe, inclusive, os erros dos nomes dos arquivos. Muito bem, Alan, obrigado. Eu vou corrigir isso, gente, mas vocês já sabem como é que faz, né? Se eu tiro segundo respostas, tá, gente? Então, ó, a maior parte desses exercícios, deixa eu ver, eu não trouxe, eu tinha um que eu ia trazer da prova, eu não trouxe, né? Não, eu não trouxe. A maior parte desses exercícios, eles, eles vêm da... dos slides lá, tá? Mas no fundo, assim, ó, aqui, inclusive, eu acho que eu falo de quarta forma normal, né? E é uma das coisas que eu não alterei, porque no fundo, o que eu quero é que vocês saibam usar a BCNF, que é a Boy Squad Normal Form, tá? É, em geral, né, os exercícios de forma normal, eles são para você fazer coisas na forma normal, é mais ou menos isso. Então, você aprender a fazer as dependências e colocar as coisas na forma normal, não tem muito segredo, tá? Mas tem também a parte de dependência funcional, né, você detectar... Oi? Eu tava falando uma dúvida na normalização, é... É aquele negócio que tem 1NF, 2NF e o BCNF. Isso. Qual que ele faz? Qual é? É sempre, é sempre o posterior inclui todos os anteriores, tá certo? A BCNF tá na 1 e na 2. É, a BCNF, ela é uma espécie de generalização de tudo, assim, ela é a mais, digamos assim, geral, assim, por isso que no final das contas, o ideal é você fazer na BCNF, tá? Porque a primeira sempre obedece no nacional, basicamente, a segunda... A primeira, sim, aí a segunda é... Pra você atender a segunda, você tem que estar na primeira e atender as regras da segunda, pra você dizer que está na segunda. Pra estar na terceira, você tem que atender a primeira e a segunda e estar nas regras da terceira, tá certo? Depois tem a quarta, você tem que atender a primeira, a segunda e a terceira e estar na quarta. Só que a quarta, ela é substituída, ela pode ser substituída pela BCNF, geralmente é isso que a gente faz. Então, a gente troca a quarta forma normal pela BCNF. Em alguns lugares, nem ensinam a quarta, ensinam a BCNF direto. Que ela, no fundo, já inclui coisas da terceira. Eu acho que a primeira e a segunda não, porque a primeira e a segunda são coisas que são parte do modelo relacional, né? É, porque no fundo, vamos abrir lá pra ver. No fundo, o que acontece, deixa eu abrir os slides aqui, os slides eu testei, tá? Mas, é sempre bom abrir aqui. Então, vamos dar uma repassada aqui, ó. O que acontece, na verdade, é que a primeira forma normal, vamos descer lá. A primeira forma normal, ela é uma espécie de, faz parte da definição do negócio. Tipo assim, você não pode ter atributos multivalorados e tabelas alinhadas. Então, é difícil dizer que a BCNF controla isso de uma certa maneira, tá certo? É uma coisa que faz parte do próprio modelo, tá certo? A segunda forma normal, tá? Aqui, tá certo? Então, é... Aí é que tá. Essa segunda forma normal, de uma certa maneira, você vai perceber que, quando você começa a aplicar BCNF, você já consegue englobar essas outras definições. Porque, se você olhar aí, é... O que a segunda forma normal tá falando, tá certo? É... A chave... Então... Ou você vai ter uma chave primária. Porque a grande questão é... Ou você tem uma chave primária, que é apenas um atributo, certo? Tá? É... Ou... Toda a relação, a relação inteira, é... Ela... Ela... Ela faz parte da chave primária. Então, você tem vários caras lá, e esses caras fazem a chave primária, certo? Ou... Qualquer atributo que você tenha, na relação a mais, além da chave primária, certo? Depende funcionalmente de toda a chave primária. Você tem a chave primária inteira lá. Você não pode, por exemplo, depender de um pedaço da chave primária. Certo? De uma parte dela. Tá? É mais fácil entender o que... É a segunda forma normal, entendendo o que não é a segunda forma normal. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui... Ué, eu deveria ter o exemplo logo na sequência. Deixa eu ver... Eu falei aqui... Eu falei antes da segunda forma normal. Ah, eu já tinha falado. É... É, é porque tem duas definições aqui. Aquela é um pouco mais formal, né? Mas é a história da dependência parcial. Você não pode depender de partes da chave primária. Então, na verdade, você pega aqui, ó... E você tem... O que que era o problema aqui? O problema aqui é que eu tinha coisa que dependia só do membro e coisa que dependia só da tarefa, enquanto que os dois eram a chave primária. Então, você dependia de um pedaço do negócio. Tá certo? Bom... Aí daqui... Exatamente daqui... Você tem... A terceira forma normal é a história da dependência transitiva. A depende de B, B depende de C, né? Você tem dependência final transitiva. Então, você não poderia ter isso pra estar na terceira forma normal. E aí é que você faz o... O que a gente chama de particionalmente. Então... Essa definição da... Da Boyce Code... Boyce Code... Ela é... Ela é mais simples. Tá certo? E ela meio que abrange tudo. É por isso que... Geralmente a gente fala que... A gente tá preocupado. A gente tá atrás da Boyce Code normal form. Tá certo? Então... É... Aí você vê o seguinte. O que que essa... 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 Normal form faz? É... Você vai ter uma dependência funcional que a gente vai chamar... Pra toda... Então você vai descobrir todas as dependências funcionais Que a gente chama de não triviais. Tá certo? É... X Dependência funcional A Tá certo? Então... O X Que é o cara que tá à esquerda É superchave de R O que que significa ser superchave? Identifica unicamente Não necessariamente a mínima Hã? Não necessariamente a mínima Não necessariamente a mínima Não necessariamente a mínima Isso garante que a... Que a chave... Que ele não vai ser uma parte da chave primária É porque se X fosse uma parte da chave primária Ele não seria superchave Porque ele não seria único Quando você tem uma parte da chave primária Certo? Aquele cara não é único Ah, sim Porque senão não seria uma chave primária Certo? Então ele não seria superchave porque ele não atende a condição de ser único Você entendeu? É... E aí você tem... O que que é... O que que a gente chama de dependências triviais? Dependência trivial é quando uma coisa tá contida na outra Isso é uma dependência trivial Tá certo? Se você tem a construção A e D Então A e D tá contido em A e D E aí você tem uma dependência trivial É o caso que não tá incluso aí Nessa construção Então na verdade essa definição muito simples Certo? Essa definição muito simples Ela garante as outras coisas numa definição muito simples Certo? Então por exemplo, se você tentar pegar a dependência transitiva Qual é o problema da dependência transitiva? A dependência transitiva é que se A depende de B e B depende de C Geralmente o B que tá no meio ele não é superchave Tá? Ele não é superchave Então ele já... Aí se você olhar, ó Vamos pegar o exemplo aqui de... Vamos pegar o exemplo aqui desse cara aqui Tá certo? Qual era o problema aqui? O problema aqui É que modelo Dependia de placa E marca dependia de modelo Não era assim? Essa é a terceira forma normal É sempre só pra um lado É sempre quem determina quem A esquerda é o cara que determina E a direita é o cara que é determinado Você lembra da definição de dependência funcional? É porque tem que ser semântica Hã? Tem que ser semântica Não, não tem a ver com a semântica Tem a ver com o fato de que Toda vez que ocorre Um valor do cara que tá à esquerda Ele determina o valor que tá na direita A esquerda determina o valor da direita É isso que é uma dependência funcional Por exemplo, vamos olhar a segunda dependência funcional Em que o modelo determina a marca Certo? Toda vez que no modelo tiver Gol Certo? Na direita vai ter Volkswagen Toda vez Então o valor da esquerda determina o valor da direita É isso que é uma dependência funcional Certo? Tá, mas aí você se pergunta Modelo é superchave? Não Mas ele teria que ser pelo BCNF Isso Então o que o BCNF tá mostrando É que com uma definição simples Você resolve o problema que você precisa resolver Tá Basicamente isso Tá Você resolve o problema Então, basicamente Por que o do meio não pode ser Superchave? Hã? Na dependência transitiva Por que o do meio não pode ser superchave? Porque se ele fosse Ele não seria determinado pelo outro Ele, na verdade Ele em si já seria uma superchave Você não precisaria ter uma dependência funcional transitiva Na verdade Certo? Pra você poder falar que existe a dependência de A pra B Você precisaria mostrar que existem dois B Basicamente? Você teria que mostrar que existem dois A Você tem que mostrar que um cara determina o outro Sempre Certo? O cara determina o outro Então a BCNF Ela é a forma mais geral Tá certo? Então a única coisa que vocês precisam Ter em mente É que quando a gente for fazer Você tem que prestar atenção na BCNF Bancos de dados na web Eu sugiro Ah, oi Nesse de normalização? Ah, no site do Torres? Vamos ver Boa Ah, tá nos exercícios Lista 7 Lista 7 É bom que vocês chamam a atenção aqui Que tem bastante exercício aqui também, né? E é por isso que eu linkei a página dele Porque ele também é professor de banco de dados aqui do IC, tá? E ele tem um estilo um pouco diferente do meu em algumas questões Ele tem várias questões curtas, assim, né? Qual é? É, eu tô vendo que ele tem vários exercícios de forma normal Eu acho que eu até recomendo vocês fazerem o dele Que o meu tá bem pobre Tá, então o que que acontece aí? ABC determina D Certo? E D determina A Certo? Então ABC deveria ser Se pra estar na BCNF ABC deveria ser Superchave E D também D precisaria ser superchave Só que o que acontece É que D Tá sendo determinado por ABC Certo? Então é uma dependência funcional transitiva Hã? É transitivo Só porque o A C é um pedaço do ABC Mas se continua sendo transitivo O A Ah, porque o A É um pedaço do ABC Ah Não importa Tá certo? Não importa Aqui a questão não é nem Ele colocou um negócio que o A É um pedaço da chave Né? Isso aí foi É interessante Mas não importa Porque no fundo você tá pegando um cara Lá Que transitivamente tá sendo determinado Por um outro cara Que é Que é Não é Então Na verdade o problema aqui Que você poderia dizer É que se você quiser Você pode dizer que não tá na terceira forma normal Tá Não tá na terceira forma De forma normal Na segunda tá Porque ele Não é determinado por parte da chave primária Certo? Não é determinado Porque D não é parte da chave primária Né? Mas não tá na terceira Você tá atuando transitivamente E o próximo Esse aqui A determina B BC determina D E A determina C Tá Vamos lá Bom Na verdade Eu tava falando que ABC era a chave primária Mas a gente não sabe Ele só tá mostrando as dependências funcionais No fundo Então eu não sei quem é a chave primária Você acha que tem que falar Qualquer chave É É provável Assim É provável É porque Você pode ser tentado a falar quem é a chave Pela ordem também Né? Né? Mas É Vamos lá Tem algum problema aí? Se eu tivesse A determina B e A determina C Teria problema? Não Né? Porque eu posso considerar que A é a chave primária Né? E que B e C são outros dois campos da minha relação Tá certo? E que estão sendo determinados por A Tudo bem? E eu posso juntar Falar que A determina direto B e C Por A determina B e A determina C Não Não pode Agora você vai me dizer porquê Essa é uma excelente pergunta Porque pode um campo B Se A determina B e A determina C Eu posso dizer que A determina B e C? Não posso Agora você me diz porquê não posso Adorei esse exercício do Torre Eu vou pegar e emprestá-lo Por que que eu não posso? É porque B e C é uma combinação B e C é uma combinação Tá certo? Uma ocorrência de B junto com uma ocorrência de C lá Então o que você está dizendo é que A determina uma combinação Aliás, espera aí, pensando bem Deixa eu pensar aqui Será que eu posso dizer isso? Que A determina B e C A determina B e A determina C É, eu acho que eu posso dizer isso É porque o que eu estava pensando que não É porque, na verdade, você está exigindo uma combinação de B e C Mas, na verdade, o A vai construir uma combinação de B e C Então você pode dizer isso Tudo bem, você pode Você pode dizer assim E aí, fazendo essa dedução, você diz que B e C Determina D E é transitiva e matou É uma boa forma de resolver isso Na verdade, assim É fácil você entender que As dependências funcionais Elas têm que ser da chave primária Você não pode fazer dependência funcional por tabela Porque toda vez que você faz dependência funcional por tabela Você poderia quebrar em duas relações E normalizar Porque você tem redundância, na verdade Tá certo? Porque a essência da dependência funcional É a redundância É uma coisa que estava lá Uma coisa dependendo da outra E gera inconsistência E gera um monte de coisa Tá certo? É basicamente isso Mas eu gostei, gente Eu recomendo Esses exercícios aí É bom Faz bem pra saúde Beleza? Mais dúvidas sobre isso? Se ele é de volta Oi? Ele não está na terceira também Porque você tem uma dependência funcional transitiva Tá? Ele transitivamente Né? É É Tá É, uma coisa que eu percebi que é interessante Que eu não tinha percebido É Enfim É interessante isso aí Gostei Bom Podemos seguir? Ó Os exercícios Os exercícios do XQuery Tá? Os exercícios do XQuery Eles Eu acho que Se eu não me engano Eles têm bastante Muitas respostas Deixa eu ver aqui Ou quase tudo tem resposta Eu acho que quase tudo tem resposta Tá? Engraçado que eu acho que eu tenho uma versão dessa lista Que tem esse negócio desenhado melhor Deixa eu ver se é no original aqui Ah É que no original tem Mas nas respostas não Tá desenhado melhor o esquema Né? Mas aqui ó Eu acho que todos estão com resposta Todos Vocês querem Vocês querem resolver algum em especial? Querem? Ó Uma coisa que eu recomendo fortemente É que vocês façam Como eu recomendei com SQL Tá? Façam os exercícios do XQuery Tá? Peguem lá Montem as coisas Façam as coisas Tá certo? É Bom Esse aqui de transação e concorrência É que eu acho que nem todos têm resposta E esse aqui Eu acho que vale a pena os comentários Para vocês entenderem o estilão das coisas que eu faço Eu acho que eu só coloquei nesse ultimão aqui ó Ah não Tem vários que têm resposta Eu acho que os que não têm também Tem vídeo que eu mostro como é que resolve isso aqui Tá? Eu posso até dar uma olhada Mas eu acho que tem vídeo mostrando Tá? Mas Olha só Eu não sei se eu vou repetir o estilo Mas esse é um estilo muito próprio Que eu uso para fazer questões com transações e concorrência Aí eu tento Pegar coisas concretas Como comandos em SQL Tá? Que geram operações Tá certo? Tá? Por exemplo Esses dois aqui ó De um lado eu estou dando updates E de outro eu estou dando um create view Tá certo? Então você tem que se perguntar Que operações de leitura e gravação Cada um desses caras faz Certo? Bom Você acha que o da esquerda faz leitura e gravação? Faz E o da direita? Hã? O da direita é só leitura É Muita gente se engana nisso Tá gente? Se eu estou criando uma view Tem gravação Porque ele vai criar uma tabela Com esses valores de saldo somados Tá certo? Tá Então vai ter gravação aí Certo? Então Muito bem Aí Geralmente gente Eu vou pedindo pra vocês Irem fazendo Hã? Coisas Por exemplo Montar um plano de execução Tá? Então geralmente tem Eu peço pra vocês olharem Ah Deadlock Por exemplo É um clássico né? Tem deadlock? Não tem? Ou monte um Às vezes eu peço pra vocês montarem uma coisa com deadlock Faz uma coisa com deadlock Por exemplo Aí você tem que se virar Pra conseguir fazer Uma com deadlock Teve uma engraçada uma vez Que eu errei um negócio na questão E não dava pra fazer deadlock E o pessoal ficou doido Aí depois eu tive que corrigir né? É Mas às vezes eu digo assim Faça Ou então encontre Tá? Ou peço Monta um plano lá E digo O que é que tá inconsistente? Como é que você corrigiria ele? Tá? Eu faço muito isso Certo? É Ó Ó como é que tá aqui ó Por exemplo Monte um plano de execução Que apresente o problema de isolamento Tá? Indique de forma sintética Qual é o problema Indique que característica deve ter Certo? Então você teria que criar um problema de isolamento Vocês conseguem olhando aí agora Me dizer Como vocês criariam o problema de isolamento? Gastem um tempo aí agora Pra tentar achar o problema de isolamento Nesse plano aí Pra ver se vocês estão sabendo O que vocês estão fazendo Eu vou dar um tempo pra vocês Então Lembrando o que que é isolamento De uma forma geral Se a gente for falar genericamente O que que é isolamento É As transações Elas deveriam Ser executadas E o resultado delas Não deveria sofrer interferência Da execução de uma outra transação Ponto Ou seja Ela tem que fazer o trabalho dela Sem sofrer interferência De ninguém Porque ela Ela Apesar de estar vendo concorrência Ela Toda vez que a execução de uma outra transação Interfere De tal maneira Que faça com que ela execute O trabalho dela De forma inconsistente Eu tenho um problema de isolamento Note que o isolamento Tem a ver com inconsistência Não tem a ver com Ah Alguém fez uma venda antes E aí Eu já tinha com valor menor Mas se for consistente Com O que seria o serial Vamos dizer assim Não tem problema Não é um problema de isolamento O problema de isolamento é Ela deveria funcionar certa E vai funcionar errada Porque alguém lá Fez alguma coisa No meio do caminho Em paralelo E deu problema Esse aí Tem um típico Problema de isolamento Típico Que eu mostrei aqui na sala Tentem achar Vamos lá O que é que o cara Da esquerda O que é que o cara Da esquerda Tá fazendo Ele tá tirando 100 reais Do saldo De uma conta Cujo ID É Y Né E tá acrescentando 100 reais Numa outra conta Cujo ID É X Então a gente pode entender Isso como uma transferência De Y Para X Por exemplo Tá escrito em cima E o que que o T2 Tá fazendo Ele tá somando O da direita Tá somando Todos os saldos Não é isso Tem jeito De dar problema Como daria problema O create ser executado Entre os dois updates Né Então se a gente fosse fazer Em reads e writes Né Eu leria Y Subtrairia E gravaria Y Né Aí acontece Na verdade Não precisaria nem ser A view inteira O pedaço da view Que soma X e Y Aconteceria Entre Os dois Certo Na verdade Inclusive Para você fazer Os reads e writes Certos Eu coloquei Todos os valores Que tem na tabela Então só tem X, Y e Z Para você mesmo Montar os reads e writes Que eu peço Às vezes Para você montar o plano Né Então você vai saber Que você só tem Três caras Para ler e gravar Não da direita Né Então na verdade Se eu Leio e gravar O Y Na esquerda Aí depois eu Leio e gravo O X e o Y Na direita E aí eu leio E gravo o X Na esquerda E isso vai dar Um problema De isolamento Por que É um problema De isolamento Porque a inconsistência Foi causada Por Uma espécie De infiltração Né Um problema Que uma transação Interferiu No bom funcionamento Tá Entenderam Como é que é O princípio Do negócio Então eu uso Muito desse tipo De coisa Tá Dá pra fazer Deadlock Ah Que características Do plano Teria que ter Para evitar Esse problema Ah Essa resposta É bem fácil Né É Na verdade Na 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 prova Eu até Sou mais Específico Hoje em dia Nas questões De prova Eu sou mais Específico Porque por exemplo Ser serializável É uma resposta Correta Mas as vezes O que eu quero Não é só Que você me diga Que é serializável As vezes Eu quero Que você me diga Que estratégia Você usa Para garantir Por exemplo Que ele é serializado E aí Se eu perguntasse Isso Vocês diriam O que? Locks Locks São suficientes Tem que ser 2PL Tem que ser 2PL Se ele for 2PL Você garante Que não vai ter Problema de isolamento Tá certo? Então Em termos de Para você ter certeza Que ele é certo Ele é serializável Mas para você Conseguir chegar No serializável O plano teria Que ser 2PL Aí como é Que você apresentaria O plano Corrgido? Você faria Um plano em 2PL Quando você fizer Em 2PL Não vai ter Como ter Problema de isolamento Aqui Certo? E deadlock? Vocês conseguem Fazer deadlock? Conseguem? É fácil Fazer deadlock aí Sim Você põe o lock Né? É bem fácil Fazer deadlock aí Eu deixei aí Montadinho Para fazer um deadlock Como vocês fariam Deadlock aí? Vou dar um tempo Para vocês pensarem A resposta é Não dá para fazer Deadlock É verdade Não, não dá para Fazer deadlock aqui Eu acho que foi Justamente essa Não dá para fazer Deadlock aqui Porque a gravação Vai ser feita Num cara diferente Da leitura Você tem razão Então Na direita Ele só vai fazer Redlocks Ele não vai fazer Ele só vai fazer Sharedlocks Não É só sharedlocks E na esquerda É que ele vai querer Exclusive locks Oi Mas mesmo que eu desse Lock na tabela Eu não ia conseguir Fazer deadlock Você só consegue Deadlock aí Quando você Precisa Criar uma situação Em que A espera Por um lock De B E B espera Por um lock De A E na verdade Quando eu pensei Nessa letra B Eu estava imaginando Que se T2 Tivesse que gravar Nos próprios itens Certo O T2 Ia pedir um lock De X Certo E o T1 Ia pedir um lock De Y Aí quando os próximos Um próximo passo O T2 Ia pedir um lock De Y Ele ia esperar o X Quando o T1 Fosse pedir lock De X Ele ia esperar o Y O problema é que O T2 Como ele não grava Ele nunca vai pedir Um right lock Ele sempre vai pedir Um shared lock Sempre Então nunca vai ter problema Porque Por exemplo Ele vai pedir um shared lock De X Né E Não vai escrever Não vai escrever Ele só vai pedir um shared lock Certo E aí o T1 Vai pedir um Right lock De Y Certo Tá bom Aí o T2 Vai pedir um shared lock De Y E vai esperar Ah eu acho que dá Hein Ah eu acho que dá Eu acho que dá Pra fazer um dead lock Você acha que não Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fazer um dead lock Aqui Eu acho que dá sim Dá sim Vamos fazer um dead lock Nessa questão Vamos arrebentar ela É bom que eu uso Minha canetinha 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 Vamos lá. Então, vamos pensar assim, você tem um nó aqui, não, então você tem T1, o que vai acontecer? O T1 pode dar um shared lock, vamos chamar de red lock, concorda? Espera aí, deixa eu pegar uma linha mais grossa, que essa está muito fina. Ele vai dar um R-lock em Y, não, o da esquerda é T1, o da esquerda ele faz gravação, né? Concorda comigo que ele faz gravação? Então ele vai dar um W-lock em Y, concorda? Ele vai dar um W-lock em Y, porque ele vai precisar fazer alguma coisa em Y, tudo bem? Aí, aí você pode botar outras coisas aqui, não tem problema, vai ler, vai gravar, você põe o que você quiser. E isso a máquina, por alguma razão, não está me deixando escrever, eu acho que ela travou. Travou agora? Então aqui você pode colocar coisas, tá certo? Bom, o da direita vai dar um R-lock em X, para fazer o somatório, tudo bem? Vamos botar como plano mesmo? O ideal, inclusive, se vocês quiserem, para ter cara de plano, é vocês fazerem assim, ó. Fazer uma sequência só, T1, downright lock em Y. Nossa, agora ele ficou meio doidão. Downright lock, não sei porque ele está meio, está vazando tinta. Está vazando tinta. Bom, aí T2... Desculpa, gente, está vazando tinta aqui, a caneta estourou. T2, downright lock em X, tudo bem? Está certo até aí? Faz sentido? Ele precisa dar um read lock para poder somar, não é isso? Aí T1... Bom, aí vamos dizer que passaram-se algumas coisas, certo? Aí T1 vai lá e resolve dar um W-lock em X. Faz sentido ele dar um W-lock em X? Porque ele precisa gravar em X, não é? O que vai acontecer aqui? Você concorda que T1 espera? Porque ele não consegue W-lock enquanto tiver read lock em X? Porque o W-lock é exclusivo? Tá, concorda que ele vai esperar aí? Concorda? E aí? Então quem continua trabalhando agora é T2, concorda? Essa minha caneta está dando ziquezera, eu acho. Acho que ela está travando o negócio agora. Então, T2 agora vai tentar dar um read lock em Y, certo? Tudo bem? O que vai acontecer? Ele vai esperar. Ele vai esperar. Dead lock. Por que não soltou o W-lock? É porque eu tenho que criar uma situação de dead lock. Se você seguir o protocolo onde, por exemplo, quando você solta o primeiro lock... Não, não. O 2PL não é livre de dead lock, não é? Você teria que ter um daqueles protocolos que são livres de dead lock. Por exemplo, você pega todos os locks no começo, não é? Ou senão você não pega, aí você não dá dead lock. Mas eu fiz assim porque eu pedi para você criar uma situação de dead lock. Se você soltasse lock, você não ia criar. Não, eu forcei, claro. Mas eu pedi para fazer isso. A mesma coisa da inconsistência. A inconsistência eu forcei. Não tinha que ser daquele jeito. Mas você concorda que dá para fazer o dead lock? Você não estava esperando por essa. Mas dá. Dá para fazer o dead lock, não dá? Oi? Oi? Ele não consegue. Essa pergunta é excelente. Ó, presta atenção que esse é um dos erros mais recorrentes em planos. Certo? Olha, esse é um erro que acontece em muitos casos. A maioria das pessoas que erra plano de execução erra isso. Porque a pergunta é, em algum momento o T2 não vai soltar o lock? Aí você está perguntando ao T1, é isso? Como se ele está esperando? Espera é espera. Ele não vai fazer mais... Isso é um erro que muita gente faz. O T1 não vai fazer mais nenhuma instrução enquanto ele não for liberado da espera. Espera significa que ele está parado. Então, nesse plano de execução, certo? Ele pode até... O banco de dados libera até os outros para fazer coisas enquanto o T1 está esperando. Está certo? Mas o T1 não vai fazer nada enquanto não receber o lock dele. Nada. Abortar. Você poderia abortar o T1. Mas fora isso, nada. Não tem assim, por exemplo, Ah, quer saber? Não quero mais. Não, não tem isso. O T1 não vai soltar o Wlock de Epson porque é 2PL. Não é porque é 2PL. É porque a espera funciona assim. Você pede o lock e fica esperando. Até você receber o lock. É o que você está fazendo no seu plano executivo. Eu digo, ele teoricamente poderia ter soltado o Wlock de Epson. Ele não vai soltar porque ele não pode, mas vai seguir o protocolo 2PL. Ah, sim. Poderia ser uma justificativa. Uma boa justificativa, inclusive. No 2PL, ele não poderia soltar Y antes de pegar o X. Inclusive, como é o nome dele? Como é o teu nome? Ah, lá. Aí, essa é uma boa justificativa para ele não ter soltado o Y. Porque é 2PL. Ele não poderia soltar... Se ele soltasse Y, ele não conseguiria pegar X. Porque, uma vez que você soltou o primeiro lock, você não pode pegar mais nenhum, se for 2PL. É. Então, inclusive, na questão, eu dei essa dica. Eu chamei atenção aqui na questão. Eu nem reparei que eu tinha dado essa dica. Eu falo aqui que é 2PL. Ah, não, não. Eu digo que tipo de plano 2PL pode ser adotado, né? Aí, você vai ter que responder que é o plano... Bom, eu mesmo não sei os nomes de cor, mas você pode dizer. É aquele plano em que você pega todos os locks no começo e vai soltando. Não tem problema. Porque não precisa saber o nome. Um é estrito, outro é conservador. Eu sempre troco pelo outro. Eu também não quero que vocês saibam de cor. Se você souber de cor, você fala. É o conservador. Ou é o estrito. Mas se você não souber de cor, você explica. Ó, é um plano 2PL que você pega todos os locks no começo e vai soltando. Pronto. Tudo bem? Entenderam essa questão? Então, eu acho que é importante, nesse caso... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Se eu sei aqui, quais foram os exercícios que eu já fiz. Do? Do? Do, dos locks. Dos locks. Do, dos locks? Obrigado. É, eu não desenhei o diagrama, né? Eu tinha que ter colocado aqui, que é o desenho na sala. Não sei. O plano que tinha aqui, esse aqui? É. Vai um para baixo. Note que eu peguei o segundo lock antes de soltar o lock do X. Entendeu? Não, eu dei o Wlock antes de dar o unlock. Senão ele não seria 2PL. O 2PL é soltou um lock e você nunca mais pega outro lock. Porque senão você não vai conseguir garantir que ele é serializável. Não tem nem a ver com deadlock, tem a ver com serialização. Então, se você não consegue garantir, aí você não pode fazer isso. Beleza? É, ele é 2PL porque eu primeiro peguei o lock do Y para aí começar a soltar. Uma vez que eu comecei a soltar, aí eu não paro mais de soltar. Eu solto os locks que eu fizer. Esse é o princípio do 2PL. E ele garante que o plano é serializável. Entenderam? Nessa lista... Tem um exercício que é interessante. Ele é bem trabalhoso. Obviamente, eu jamais faria uma questão de prova com esse tamanho. Porque ele é bem trabalhoso. Mas é um exercício muito interessante para ser feito. Certo? É assim, ó. Eu crio... Eu mostro... Transações... Que fazem essas transferências aqui. Certo? Fazendo essas transferências, tá? Na verdade, essas transferências, elas são baseadas um pouco nessas operações aqui. Eu falo na questão, né? Então, eu tenho uma porrada de transferência. E eu digo o saldo inicial das contas. Certo? E aí, como é que é a brincadeira? A brincadeira é que eu mostro como estava acontecendo a coisa. Certo? Sempre essa barra final é a barra final. Aqui começou a transação, aqui deu o comite. Está certo? É sempre assim a representação. Aí, aqui teve um checkpoint. E aqui teve um crash. E aí, a brincadeira aqui é sempre assim, ó. Qual será o saldo das contas após a restauração do banco? Esse é um negócio interessante. Porque você vai ter que olhar as transações. Certo? E vai ter que olhar como elas foram executadas. Quem foi executado primeiro, depois, não sei o que era lá. Quem vai ser desfeito. O que vai ser desfeito. O que vai ser refeito. E vai ter que me dizer qual é o saldo das contas após a restauração do banco. Aí, eu digo assim, ó. Se eu ver crash e for possível... Aí, eu mostro as diversas possibilidades aqui. Está certo? Considerando que é um plano serializável, ele é restaurável, livre de cascata, estrito, justifique. Então, aqui, esse plano, está certo? Eu faço perguntas, por exemplo, se ele é livre de cascata, se ele é serializado. Está certo? No fundo, essas perguntas, e aí é importante vocês olharem como eu respondo, eu faço condições. Você quer perguntar alguma coisa? É, eu ia perguntar, nesse caso, o checkpoint será falado. Não. Eu nem sei porque eu pus ele aí, mas não serve. Certo? Quer dizer, não é que o checkpoint não serve. Checkpoint sempre serve. Ele não serve para a questão. Você não usa ele na questão. É isso que você está dizendo, né? Eu poderia ter feito alguma questão relativa ao checkpoint, né? Na verdade, até serve. Até serve. Sim, sim, sim. Quer dizer, eu não... É... Espera aí. Ele serviria ao checkpoint se eu perguntasse que transações teriam que ser desfeitas, refeitas. Se eu perguntasse isso, aí o checkpoint serviria. Porque, por exemplo, se eu perguntasse para vocês quais são as transações que têm que ser refeitas, vocês responderiam o quê? T4, não. Refeita. Refeita. Só T2 e T5. Por que que T1 não precisa ser refeita? Não é porque deu commit. Antes do checkpoint. Ele deu commit antes do checkpoint. E o checkpoint garante que ele foi gravado no disco. Tá certo? Então, ela não precisaria ser refeita. E o mesmo vale para T3. Tá certo? T2 e T5. Olha só a pergunta que eu vou fazer, hein? Podia ser uma pergunta de prova. T2 está toda gravada no banco de dados? A resposta é sim ou não? Na hora do crash, eu posso garantir que T2 está gravado? Não. A pergunta é, na hora do crash, T2 está gravado no banco? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tem duas respostas possíveis. Resposta número 1. Não sei. Não sei. Note. Por que não sei? Por que? O checkpoint garante o que está gravado. Tá certo? Então, o T1 e o T3 estão gravados. Eu posso garantir isso por causa do checkpoint. O T2, eu não sei, porque ele pode estar gravado, pode não estar gravado. Não há garantias, apenas isso. É por isso que eu tenho que refazer, porque não tem garantia. Não quer dizer que não está. Quer dizer que eu não sei. Agora, se eu tivesse aqueles protocolos, não sei se vocês lembram, do steel, force, aquelas coisas, aí talvez eu pudesse fazer garantias desse tipo. No force, não sei o que, aí eu pudesse fazer garantias. Mas desse jeito está aqui, não. Nenhuma garantia. Tá certo? Por que a gente não vai refazer T4 e T6? Porque elas não tinham comitado na hora do crash. Na verdade, eu nem deveria desenhar essa barra aí, porque essa barra nunca vai acontecer, né? Na hora do crash, elas não comitaram. É como se fosse uma barra do que aconteceria, vamos dizer assim. Ficou meio confuso, mas assim. Na hora do crash, elas não tinham comitado. O que não comita na hora do crash, o que não comentou quando acontece o crash, tem que ser desfeito. Porque está parcial, tem que ser desfeito. Então, T4 e T6 tem que ser desfeito. Então, eu desfaço T4 e T6, certo? Certo. E aí, se eu vou fazer de novo, T2 e T5, eu vou ter que desfaço do primeiro. Porque se eu fizer de novo, parece que é uma alteração de ativar, de levantar, ou seja, Você está falando se T4 e T6 influenciarem T2, por exemplo? É isso que você está me dizendo? Não, eu deveria ter T2 e T5. Eu tenho que desfazer, eu vou fazer de novo, certo? Não necessariamente você tem que desfazer. Está certo? É, você teria que desfazer ela até o ponto do checkpoint, se você quisesse, né? E aí eu não faria só após o checkpoint. É, não, na verdade, é. O que acontece é que você pode, você não precisa desfazer, você pode pegar um estado e dali para frente você refazer, né? Ou você pode refazer ela toda, né? No começo, se você quiser. Certo? Você pode refazer ela. É que, na verdade, é assim, ó. Toda transação tem o before image e o after image. É a imagem antes, é a imagem depois. Está certo? Se eu chegasse de um ponto qualquer que eu quisesse em diante, não tem problema, porque eu sei qual era o valor antes e como o valor ficou depois. Eu não preciso sair voltando para saber. Então, se eu fosse refazer, eu varia o valor em torno do before image. Hã? After image. Naquele ponto. Então, aconteceu um write lá num ponto qualquer, certo? Eu sei qual é o valor que eu dei naquele ponto. Certo? Aí eu preciso refazer dali para diante. Então, por exemplo, vamos pegar T2. T2, eu sei que até o checkpoint, tudo que tinha que ser modificado foi modificado. Certo? Então, eu posso pegar do ponto do checkpoint de antes e refazer. Só. Eu não preciso... Porque qualquer gravação, qualquer mudança que tenha sido feita antes, eu sei que está lá. Aí eu pego o ponto checkpoint e refaço a partir dali. É, como eu tenho o before image e o after image, é assim, ó. Eu não gravo no log o delta. Eu gravo no log, dado uma operação, qual era o valor antes e qual era o valor depois. O valor antes serve para desfazer e o valor depois serve para refazer. Entendeu? É basicamente isso. Entendeu? O valor antes eu uso para desfazer e o valor depois eu uso para refazer. Tá. Tudo bem? Oi. Elas seriam desfeitas. Desfeitas inteiras. Hã? Elas não podem. Esse desenho, ele está ruim porque dá a impressão de que acontece algum comite em algum momento, mas não acontece. Porque se houve um crash aqui, parou tudo. Hã? É, o que ele faz é assim, ó. O banco de dados faz assim, ó. Deu crash. Parou. Beleza. Aí pode ter dado crash por várias razões. Pode ter dado crash por, por exemplo, falta de energia. Aí, quando ele volta, antes de permitir que qualquer um faça qualquer operação no banco, ele vai ter que remontar o banco no estado consistente. Então, ele não vai fazer nada enquanto ele não estiver remontado. Ele vai parar tudo mesmo. Certo? Aí, ele vai chegar lá, vai olhar o log. Ele olha pelo log. Porque o log está gravado. O log tem que estar gravado. Ele olha o log e diz assim, bom. Quem terminou? Quem deu comite antes do crash? Tá certo? Aí, ele vai ver que T1, T2, T3, T4... T1, T2, T3 e T5 deram comite antes do crash. Essas têm que ficar. Quem não deu comite? T4, T6. Não deram comite. Essas eu tenho que desfazer. Aí, a próxima decisão é... Aquelas que têm que ficar. Quais aquelas que estão antes do checkpoint? Ah, T1 e T3. Então, essas aí não precisam me preocupar. Ah, mas T2 e T4... Não, T2 e T5 estão depois do checkpoint. Ah, então essas aí eu preciso refazer do ponto do checkpoint em diante só. E aí, depois eu vou pegar T4 e T5 e vou desfazer elas todas. Tá certo? Bom, deixa eu perguntar o seguinte para vocês. Olha só, gente. Eu pergunto, por exemplo... Se esse plano é restaurável. Certo? Tudo bem? O que significa um plano restaurável? Vocês lembram? O que significa um plano restaurável? Tá indo embora? Não, peraí. Vamos tirar foto. Vamos tirar. Vamos tirar foto agora? Porque eu não quero que as pessoas vão embora. Vamos voltar para essa questão. Eu tinha perguntado se esse plano era restaurável. Tá certo? Essa é uma questão bem interessante. Vocês lembram o que é um plano restaurável? O plano restaurável é o seguinte. Deu creche. Eu tenho que ser capaz de restaurar. Tá? Eu tenho que ser capaz. Em que situação eu não conseguiria restaurar? Um dos casos que eu não consigo restaurar é se eu tiver que desfazer uma transação e eu não conseguir desfazer. Tá certo? Então, vamos pensar aqui quais são as transações que eu tenho que desfazer. T4 e T6. É isso? Eu tenho que desfazer? Que situação eu não conseguiria desfazer? Eu mostrei isso na sala. Em que situação eu não conseguiria desfazer? O T4 depender de quem? De qualquer transação que tenha dado o comite. Concorda? Pô, Fagner, você chegou dois minutos depois da foto? Não acredito nisso. Acabou em tirar foto. Pô, a gente acabou em tirar foto. É sério. A gente ficou esperando até agora, não foi? Mas é que o pessoal começou a sair e eu disse... A gente faz uma montagem depois e bota você lá. É que aí o pessoal ia começar a sair e eu resolvi tirar foto. Bom. Ó, se você quiser voltar lá pra lá. Bom. Então, vamos lá. A gente estava testando se era restaurável ou não. Certo? Então, a questão do ser restaurável era uma questão de... Se T4 depende de alguém, se T4 depende de alguma outra transação, tá certo? E T4 tiver que ser desfeita, então vamos pensar o seguinte. T4 lê um valor de T2. Certo? T4 lê um valor de T2 e... Não, não, não. Não é lê um valor de T2. Desculpa, falei errado. Não é isso. Não. T2 leu um valor que T4 gravou. É isso. T2 leu um valor que T4 gravou, por exemplo. Tá certo? Então, T4 foi lá, mudou um valor e aí T2 leu esse cara. Tá certo? E aí... Bom, T4 tem que ser desfeita. Mas se T4 for desfeita, T2 teria que ser desfeita em cascata. Concordam comigo? Por que que T2 não pode ser desfeita? Porque deu comente. Então, neste caso, ele não seria restaurável, tá? Então, eu tenho que analisar primeiro o seguinte. Para responder essa questão, e é como eu disse, essa questão é maior e mais complexa do que... Ela é maior e mais complexa do que as questões... Que as outras questões. Mas assim... Para ele não ser restaurável, tá certo? Teria que ser necessário que T4 e T2 estivessem trabalhando com valores da mesma conta. Então, vamos ver se isso é possível. T2 está trabalhando com a conta 70-70 e com a conta 54-3-2-1. E T4, não. As contas são diferentes. Então, T2 e T4 não tem relação. Eles estão trabalhando com contas diferentes. Aliás, espera aí. Ah, não, não. A conta está aqui. Desculpa. Ah, está. Não, não. Não tem, né? São contas diferentes. Mas espera aí que T4 pode depender de T3, por exemplo. Vamos ver se T4 pode depender de T3. T4 e T3. Também não, né? Não tem nada a ver um com o outro. T4 poderia depender de T1. Pode, né? Vamos ver T1. T1 e T4. Também não, né? T4 poderia depender de T5. Vamos ver. T4 e T5. Também não, né? Também não. Então, eu estou vendo que T4, ele está independente de todo mundo. Então, T4 não causaria problema para ninguém, certo? Se só fosse T4, esse plano seria restaurável. Porque, independente da ordem das coisas, ele não teria problema. Agora, vamos ver T6. Porque T6 também tem que ser desfeita. T6, ela usa essas duas contas aqui, certo? Só que ela começou somente... Ó, as únicas aqui, T2, T3 e T5. Não é isso? Então, vamos ver se ela depende de T2, T3 ou T5. T2. Não. T3. Não. T5. Sim. Está vendo que ela está mexendo com a mesma conta de T6? Certo? Está vendo? Bom. Então, T5 e T6... Aí, a resposta a essa questão é o seguinte. Significa que ele não é restaurável? Não é isso, não. Não é isso, não. Está certo? O que acontece é... Ele só não vai ser restaurável se... O que acontece? Se T5 tiver lido um valor que T6 alterou. Tudo bem? Isso é possível? É. Porque T6 pode ter alterado a conta 17.322 antes de T5 ler. Isso é possível. Isso é possível ter acontecido. Então, a única situação em que esse plano não é restaurável é se o T5 tiver lido o valor depois de T6 ter alterado. Certo? Aí, ele não será restaurado. Por que não? Porque o T6 vai ter que ser desfeito. Mas... As duas contas que valem a sua origem. Mas a conta de origem você lê e grava nela. Porque você está debitando o valor. Certo? Então, ela foi alterada. E aí... E aí, T5 foi lá. Então, T6 alterou. Aí, T5 foi lá e usou o valor alterado. O que acontece? Quando eu tiver que desfazer o T6, eu teria que desfazer o T5 em cascata. Mas eu não posso desfazer o T5 porque ele deu o commit. Aí, ele não seria restaurado. Certo? Como o plano não mostra a ordem das operações, não dá para garantir que isso aconteceu. Tá certo? Aí, na resposta, e você vai ver a forma como eu escrevi a resposta. Na resposta, você tem que dizer. Se... Se... T6 lê um valor na conta tal, na conta 17, isso aqui lá. Essa aqui, ó. Se T6 lê o valor de 17, 222, depois de T5 ter alterado... Não. Se T5 lê um valor 17, 322, depois de T6 ter alterado... Esse plano não é restaurável. Ponto. Não tem a ver com o checkpoint. Tem a ver com a história do seguinte. T6 tem que ser desfeita. Certo? Tudo bem? Concorda que T6 tem que ser desfeita? Se T5 lê um valor que foi alterado por T6 e T6 foi desfeita... T5 tem que ser desfeita. Não tem a ver com o checkpoint. É porque é assim, ó. A gente está falando de transferência bancária, tá? Transferência bancária. Tudo bem? Então, vamos pensar que são duas transferências bancárias. A transferência T5 e a transferência T6. Tudo bem? Bom, então na transferência T6, eu saquei R$1.000 da conta, tá? Então, a conta tinha R$3.000, eu saquei R$1.000, ficou R$2.000. Certo? Aí, na T5, eu saquei mais R$1.000. Então, tinha R$2.000, ficou R$1.000. Tudo bem? Tá. E aí, o que que acontece? T5 deu commit. Então, esse R$1.000 vai ficar R$1.000, porque ele deu commit. Mas T6 não deu commit. Então, quando deu crash, eu teria que desfazer. O problema para desfazer T6 é que ele não grava o delta. Ele grava o valor before. Então, se eu desfizer o T6, ele vai volar o valor para R$3.000, ele vai voltar. Mas aí, ele não está tirando só o saque de T6. Ele está tirando o saque de T5 também. Ele está tirando os dois saques, o que tornaria o banco inconsistente. O que obrigaria ele a desfazer T5. Mas ele não pode desfazer T5, porque T5 deu commit. É isso. Você entendeu? Bom. Então, o que que você teria que fazer, ele pergunta, para garantir que isso não vai acontecer, que ele é restaurável? Cada transação só pode ter, ler valores alterados depois que a transação que alterou der commit. Certo? Tá. Então, neste plano, a única solução é que T5 tenha alterado antes de T6. E não o contrário. É a única solução. Porque T5 deu commit antes. Então, T5 alterou, T6 leu. Tudo bem. Aí pode. Porque aí o T5 deu commit antes. Não, não. Não é isso. Eu falei que você só pode ler valores que foram dados commit. Não é verdade. Não é isso. É o seguinte. Se eu li o valor que alguém alterou, o meu commit é depois do commit do cara que alterou. É esse o negócio. Certo? Eu li o valor que alguém alterou. Então, suponha. T6 leu o valor de T5. Então, o commit de T6 tem que ser depois do commit de T5. É isso. Certo? Entenderam? Bom. É, eu dei uma passada aqui. Certo? E as outras coisas estão nessa linha aí, tá? Concorrência, questões desse tipo aí. Certo? Eu não sei se tem alguma questão da lista assim, mas eu fiz questão nos slides assim. Eu acho que não tem, hein? Mas nos slides tem. Que é questões pra você, por exemplo, escrever o log. Montar o log de alguma coisa. Você vai lá e monta um log com before image e tal. Então, isso é uma coisa importante vocês darem uma estudada. Tá certo? Como montar ou eventualmente, né? Lá tem um log. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, tá? Questão da recuperação, etc. E esse dos bancos de dados da web é bem importante. Essa lista, ela tá bem completa do XML, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, porque o XQuery, ele tem aqui join, tá certo? Então, eu tenho questões que fazem join. Eu tenho questões que fazem sumarização. Tá certo? Eu tenho questões que usam if. Todas as coisas que eu dei na sala, tá certo? Questões que fazem... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa com agrupamento aqui. Aqui eu acho que eu não agrupei não. Mas eu fiz... Uma coisa que eu mostrei na sala também. Eu fiz um for externo com um for interno. Você tem dois níveis de for. Você pode ter que fazer isso, tá certo? E naqueles slides que eu fiz na sala também foram exercícios. A minha sugestão, inclusive, é que se vocês quiserem, vocês pegam aqueles exercícios e refazem também. Pra saber bastante o XQuery. Eu acho que na aula de lab a gente praticou bastante XQuery, né? Não sei se ficou dúvida. Mais alguma coisa que alguém queira perguntar? Não? Tudo certo? Nenhuma dúvida a mais? Oi? Pra o plano ser restaurável? É. Se a gente fosse pegar esse plano específico... Tá? Cadê? Se a gente fosse pegar esse plano específico aqui... Só tem duas transações que uma... Lei grava valores que a outra foi. É T5 e T6. Só essas duas, certo? Então, pra ele se tornar restaurável, tá certo? A regra do restaurável é... Se um lê o valor do outro, certo? O comite... Se uma transação lê um valor que foi alterada por outra, certo? O comite de quem leu tem que ser depois do comite de quem alterou. Então é assim. T6 leu um valor alterado por T5. Então, T6 tem que fazer comite depois de T5. Aí estaria correto. Então, se T6 leu de T5, estaria correto. Agora, se T5 tivesse lido um valor alterado por T6, aí tá errado. Porque aí o comite dele foi antes. E aí dá problema. E aqui embaixo tá bem escrito isso, ó. Se você olhar a resposta como eu faço, ó. Do restaurável, né? Então, ó. Há várias possibilidades de cenário para que ele seja restaurável. T realiza comite somente depois de T6. Leu realizar o comite. Então, aqui eu mostro uma situação em que... Eu tô falando T1 e T2. É, eu tô falando T1 e T2, imaginando... É que eu não peguei a situação do crash mesmo. Eu tô imaginando que um crash poderia ser em outro lugar aqui. Mas a resposta correta aqui seria entre T5 e T6 aqui. Tá. Eu só tô, na verdade, repassando a teoria aqui, no fundo. Mas o mais correto era trabalhar com T5 e T6, que um depende do outro. Oi? Se tiver um cruzamento entre leituras e gravações, você não consegue fazer isso se for 2PL. Porque se for 2PL, na hora que você soltou o lock, você não consegue pegar mais. Aí você não vai conseguir entrecruzar. Entendeu? Porque se você entrecruzasse, você ia ter o ciclo, inconsistência, babababababa, toda aquela coisa doida lá que a gente já estudou. Outras perguntas? O final retumbante. Então, gente, valeu, obrigado. Vamos encerrar por hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.